Ok, ok, agora a música sertaneja ao vivo, invadindo o I&B. É, o Aquila, você está com uma dupla, pode sertanejo junto com o samba? Eu acho que no carnaval vale tudo, né? Carnaval tem essa miscigenação que é uma bênção. E eu estou aqui com o Hugo e o Thiago, que todo o Brasil já conhece, já ama, já adora, e são tão gostosinhos, gente. Sabe o tipo de pessoa que dá vontade de pegar, de apertar? Eu já vi desse tamanhinho, assim, pequenininho, né? Mas é que perto de mim vocês são mesmo. É verdade, é que você está muito gostosona e aí a gente fica gostosinho, né? Meu marido está bem atrás de você. Eu estou brincando, é brincadeira, é brincadeira. Está tudo bem com você? Tudo bem? Eu estou ótima, mas a gente quer saber de vocês, vocês vão desfilar na Vila Maria. Vila Maria, o nisso de Vila Maria, homenageando 300 anos da descoberta, da imagem de Nossa Senhora, né? E está sendo uma alegria muito grande para a gente. Vocês são devotos dela? Demais, demais. Sabia que eu tenho dois pontos em cada joelho por ter atravessado a passarela de Aparecida, da Basílica? Pai, como assim? Eu tenho dois pontos. Há muitos anos atrás eu atravessei pagando uma promessa que eu tinha colocado que eu ia fazer isso. Várias outras dezenas de milagres que eu já vi na minha família, eu tenho ela na minha costa. Você tatuou? A gente pode ver? Não, eu estou arrumando ainda, cara. Poxa, eu iria passar vergonha aqui. Mas eu tenho ela nas minhas costas. Você acha que ele mostra? Ah, podia mostrar. Porque não está feia não, está bonita, imagina. Então a gente tem, é o que eu falo para o Hugo, nós estamos hoje no lugar certo e no momento certo. Nós somos devotos demais. Ah, que benção, né? Deixa eu ver, se estiver feia eu falo. Deixa eu ver. Olha por cima, hein? Tá bom. Cadê? Ah, por cima. Não, por cima não dá. Está linda, pode mostrar. Ah, está nada, imagina. Eu estou arrumando, estou consertando aí. Está sarado, hein? Imagina, estou nada. Ele malha para caramba. E você? Eu como. Você faz levantamento de peso, né? Agora é assim, a Vila Maria, exatamente por estar trazendo para a avenida essa coisa, essa devoção à Aparecida, que eu também sou muito, sou muito fã. A cidade, na verdade, impediu que as musas viessem gostosas. Você vai armar para a gente, né? Não, mas é que é assim, ó. Ela impediu que elas viessem seminuas, né? Não, então, vamos direto ao assunto. Como eles não vão ver na escola deles mulheres maravilhosas, eu tenho duas para apresentar para vocês. Aqui, ó. Vai lá, se cumprimentem. Elas estão tudo curuvir. Isso, olha, toda pintada, garra, beija. É isso aí, Nelson Rubens, Flávia. Agora a festa está completa.